Música Saindo aqui da comunidade católica de Nova Candelária vamos subir aqui a avenida acima o que que temos aqui é interessante para olhar que o local é lindo Música Vamos subindo, vamos subindo. Vamos subindo, o local ali é belíssimo. Vamos subindo, vamos subindo. Vamos subindo, vamos subindo. Começando, deixa eu ver, cai uns pinguinhos de chuva, Su. Vamos subindo. Vamos descendo, vamos em direção ao veículo, vamos para casa. Atenção, mais umas duas horas de estrada. Descendo aqui. Vamos subindo. Vamos subindo. Vamos subindo. Vamos subindo. Vamos subindo. Vamos subindo agora aqui do santuário aqui da Vistar. Nova Cantelária. Arigando o resto do Rio Grande do Sul. Vamos subindo. 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 Aqui é a rua Nossa Senhora navegando, São Nicolau, é a outra. O carro está aqui no trajeto, em 300 metros e à direita na Avenida São Nicolau. Aqui é a rua Nossa Senhora. Vire à direita na rua São Nicolau e depois vire à direita na Avenida São Nicolau. Se a menina mandou, vamos obedecer. Queremos ir para casa. Vire à direita na Avenida São Nicolau. 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 Bom pessoal, estamos saindo da cidade de Nova Candelária. Vire à direita na Avenida São Nicolau. É a linda cidade. Vire à direita na Avenida São Nicolau. Nós temos chão para chegar em casa, não é mãe? Sim. Vire à direita na Avenida São Nicolau. Pessoal, a cidade de Nova Candelária aqui, a gente recomenda, quem quiser vir passear e visitar, é lindíssima. Até a gente se surpreendeu pela paisagem. Continua por 100 km. Obrigado. E aí diz o senhor lá para mim lá, não, é só 2,5 km. Ele cortou 50% do estrada. Mas tranquilo. A paisagem é lindíssima. As casas, modelo antigo, eu acho lindas essas casas. E tem casas também. O pessoal não quer muito para mim. Uma casa dessas, pegar e reformar ela, deixar por fora a estética dela assim e só mudar por dentro. Eu acho que Africans, vocês podem conferir pela Lporta São Nicolau e D resolutions. Quatro, três.. E às vezes a luz do sul naima. Esse shine do preço caiu, o que você fez. BR4710, 472 AM1110 Olha o código lá, que coisa linda pessoal Muito obrigado ao povo querido aí do município de Nova Candelária Por ter sido resolvido bem nos indicados os locais para olhar Ficou algumas coisinhas para trás ainda Que futuramente a gente retorna novamente Mas é que o nosso tempo também é curto Amanhã é dia de pego dentro da empresa E nós por enquanto a gente só faz essas filmagens no momento De nossas 20 semanas e nas horas de folga Que futuramente a gente pretende subir com vídeo cada dia Mas isso tudo depende do apoio dos nossos seguidores aí E do pessoal se inscrever no canal Olha só pessoal, que coisa linda Olha só essa curva pessoal, olha só isso aqui 50 por hora, quero ver o cara fazer isso aqui a 50 por hora A paisagem é um encanto, mas tem que ter respeito no trânsito Que bom, lindo Que bom, lindo Dois caminhões de Boi Amidos, aquele trem aqui Curva perigosa à direita, eu vou pegar para a esquerda, se da direita é perigosa, agora eu concordo 40 km por hora, e olha essa curvinha aqui, olha debaixo lá, é uma esquina, 90 graus, olha essa curva, isso é uma esquina, já cai direto dentro da ponte, ou se errar a ponte no rio, e mergendo liga, peripheral é perigosa, perigosa, que se esclare, a luz é perigosa, aqui é perigosa, é perigosa. Tchau. Tchau.